Em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar sobre a Eucaristia em tempos de Covid, um direito antes que um dever. Quando em 19 de março do ano passado nós recebemos aquela terrível notícia de que deveríamos ficar enclausurados em prisão domiciliar, e mais ainda, a notícia de que nós estaríamos proibidos de celebrar a missa em público, eu fiquei assim como que gelado. Se esta ordem viesse das autoridades civis apenas, seria uma entre tantas outras perseguições que a igreja já sofreu, da maçonaria, do comunismo, do império romano, mas quando ela veio da autoridade eclesiástica diocesana, as missas sejam celebradas sem o povo, mas em favor do povo. Eu fiquei pasmo. E agora? O que eu faço? Tentei argumentar com o bispo diocesano sem sucesso. O que eu vou fazer? Nessa hora, quando a gente não sabe o que fazer, é melhor obedecer. A obediência tem os seus limites. Ninguém é obrigado a obedecer algo impossível, é um limite da obediência. Nem se pode obedecer alguma coisa que contraria a lei divina, é um outro limite da obediência. Mas, na dúvida, a gente deve presumir que o superior está certo. Assim diz Tanqueray no seu manual de Assética e Mística, Indubbio Presumptio Stat Pro Superiore. Aqui está o livro do Tanqueray de Assética e Mística, falando sobre a virtude da obediência. Foi o que eu fiz. Como eu estava assim aturdido, sem saber o que fazer, obedeci e perguntei, como seria esta missa celebrada sem o povo? Quantas pessoas eu poderia trazer para participar dela sem incorrerem em desobediência? Depois de algumas perguntas, eu recebi a resposta de que eu poderia celebrar para duas pessoas. E como foi difícil para mim isso, porque havia mais pessoas querendo participar, e eu tinha que negar que a terceira viesse para não superar o número que me havia sido permitido. Houve pessoas também que, mesmo sem poder ir à missa, queriam me procurar para receber a comunhão. E como eu nada queria fazer clandestinamente, fui perguntar ao meu superior, Eu posso dar a comunhão para tais pessoas que estão me pedindo fora da missa? Pensei que a resposta seria Pode com tais condições. Mas a resposta foi Não pode. Essa resposta Não pode me gelou, porque eu sempre ouvi no Evangelho, no juízo final, Jesus dizer Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos, porque tive fome e não me deixes de comer. Negar o pão a quem tem fome, qualquer que seja o pão, já é para mim motivo de condenação eterna. E se eu nego a quem me pede o pão da vida? Será que eu tenho o direito de fazer isso? Eu fiquei pasmo, mas resolvi obedecer. E essa obediência durou durante o período da quaresma, o tríodo pascal, a oitava de páscoa, foi um período horrível. O ano 2020 foi um período em que parecia que eu estava não sonhando, que eu estava com um pesadelo, e um pesadelo que não queria acabar. Agora, porém, que já passou um ano, eu tive mais ocasiões de refletir. E refletindo, estudando, meditando, nos documentos da igreja, eu cheguei à conclusão de que aquela ordem não obrigava em consciência. Por quê? Porque é verdade que nós temos o dever de participar da missa aos domingos. Isso está no Cânon 1247 do Código de Direito Canônico. No domingo e outros dias de festa de preceitos, fiestas em obrigação de participar da missa. E também é verdade que o mesmo Cânon de Direito Canônico, o mesmo Código de Direito Canônico no Cânon 87 diz, parágrafo 1º, que o bispo diocesano sempre que julgar que isso possa concorrer para o bem espiritual dos fiéis, pode dispensá-lo das leis disciplinares, universais ou particulares dadas pela suprema autoridade da igreja para seu território ou para seus súditos. Portanto, o bispo tem o direito de dispensar os fiéis da obrigação de ir a missa aos domingos. Até aí está certo. Só que ir à missa não é apenas um dever. A missa é um direito. Se eu estou dispensado de ir à missa, mas eu quero ir, aí a pergunta é, será que a autoridade diocesana pode proibir o fiel de ir? Ou será que a autoridade diocesana pode mandar um padre legitimamente proibir que o fiel participe da santa missa? Isso é uma coisa muito, muito importante. Por quê? Os fiéis, Cânon 213, têm o direito de receber dos pastores sagrados dentre os bens espirituais da igreja, principalmente os auxílios da palavra de Deus e dos sacramentos. É um direito receber os sacramentos. E ainda, no Cânon 223, parágrafo 2º, compete a autoridade eclesiástica em vista do bem comum regular os exercícios do direito que são próprios dos fiéis. Comenta o padre Jesus Hortal ao pé da página neste Cânon, a faculdade que compete a autoridade eclesiástica não é arbitrária, mas em função unicamente do bem comum. Além disso, a mesma autoridade não pode suprimir, mas apenas regulamentar o uso dos direitos dos fiéis. Se, por exemplo, um bispo dissesse, olha, em razão da pandemia os padres só podem celebrar missa campal, seria uma ordem estranha, né? Alguns poderiam até dizer que ela é irrazoável, mas isso não me cabe entrar no mérito. Porém, se os fiéis continuassem com o direito de participar da missa e receber a comunhão, esta ordem obrigaria em consciência. Eu teria que obedecer. Não é porque eu não concordo com a ordem que eu tenho o direito de desobedecer. A ordem para receber desobediência, ela tem que discordar de uma autoridade superior. Não da minha opinião. Qualquer batizado não proibido pelo direito pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão, diz o Cânon 912. Portanto, comungar é um direito. Se é um direito, eu, padre, não posso negar. Nem eu, nem o bispo diocesano podemos regulamentar o exercício desse direito. Negar nunca. Em virtude do batismo, comenta o canonista Angel Marzoa, o fiel cristão tem um direito fundamental de origem divina de que lhe seja administrada a Sagrada Comunhão. Mas, será que todos têm esse direito? Há umas exceções previstas no próprio Código de Direito Canônico. O Cânon 915 diz que não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados e os interditados depois da imposição ou declaração da pena e outros que obstinadamente persistem no pecado grave manifesto. Por exemplo, um maçom que pertence publicamente à maçonaria, alguém que vive como divorciado e recasado e esse pecado é público, o padre não pode admitir a Sagrada Comunhão. Mas, se não for esse o caso, o padre tem que dar a comunhão porque é um direito do fiel. Os ministros sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que o pedirem oportunamente, que estiverem devidamente dispostos e que pelo direito não forem proibidos de o receber. Cânon 843 parágrafo 1º Todos esses cânones do Código de Direito Canônico promulgado pelo Papa São João Paulo II em 1983 devem ser respeitados e a autoridade diocesana tem que se conformar a eles. Agora, a pergunta é será que a missa não poderia ser celebrada apenas online de maneira virtual e isto supriria a participação do povo presencial na igreja? Vejamos o que diz a instrução sacramento caritatis na verdade não é uma instrução é uma exortação apostólica pós-sinodal de 2007 do Papa Bento XVI Quanto ao valor desta participação na Santa Missa pelos meios de comunicação quem assiste a tais transmissões deve saber que em condições normais não cumpre o preceito dominical de fato a linguagem da imagem representa a realidade mas não a reproduz em si mesma se é muito louvável que idosos e doentes participem da Santa Missa festiva através das transmissões radio-televisivas o mesmo não se pode dizer de quem quisesse por meio de tais transmissões dispensar-se de ir à igreja tomar parte na celebração eucarística na Assembleia da Igreja Viva Sacramentum Caritatis número 57 Agora sobre a maneira de comungar houve nesta pandemia uma tentativa até por parte das autoridades civis aqui em Anápolis houve por parte do prefeito uma tentativa de impedir que os fiéis recebessem a comunhão na boca e de obrigá-los a receber na mão mas isso não é matéria da autoridade civil isso é norma litúrgica o prefeito não tem competência para legislar nisso e será que o bispo tem competência para proibir a comunhão na boca vejamos o que diz a instrução Redemptionis Sacramentum de 2004 da congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos embora todo fiel tenha sempre o direito de escolher a sua escolha a santa comunhão na boca portanto é um direito nas regiões onde a conferência dos bispos com a confirmação da séria apostólica permitiu se um comungante quiser receber o sacramento na mão seja-lhe distribuída a Sagrada Hóstia a comunhão na mão é uma concessão a regra é a comunhão na boca se houver perigo de profanação não se deve distribuir a santa comunhão na mão dos fiéis se há um modo que pode ser proibido é a comunhão na mão comunhão na boca nunca pode ser proibida se a Santa Sé diz isso o bispo diocesano não pode dizer o contrário e já houve alguém que em 2009 no surto da gripe suína H1N1 consultou a congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos sobre esse assunto posso ou não posso sou obrigado ou não a receber a comunhão na mão porque aqui na Inglaterra estão querendo fazer isso por razões supostamente higiênicas esta carta veio da congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos está escrita em inglês ela é datada de 24 de julho de 2009 e ela diz que o fiel tem o direito de receber na boca e cita a instrução Redemption Sacramentum vou só ler um trechinho dela né este de castério observa que a instrução Redemption Sacramentum de 25 de março de 2004 claramente determina que todo fiel tem sempre o direito de escolher se deseja receber a comunhão na língua nem é lícito negar a sagrada comunhão a qualquer dos fiéis de Cristo que não estão impedidos pelo direito de receber a sagrada eucaristia portanto comunhão na mão é um direito direito não pode ser suprimido como já lemos pode-se regulamentar o exercício do direito mas não suprimi-lo há ainda um outro documento que a CNBB não traduziu mas nós temos em português na conferência episcopal portuguesa que tem este título aqui voltemos com alegria à eucaristia este documento é da congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos o prefeito era o cardeal Robert Sará um cardeal africano negro mas de alma limpidamente branca e este documento foi assinado pelo cardeal com a aprovação do Papa Francisco ele é datado de 15 de agosto de 2020 como ele é muito grande eu não posso lê-lo todo vou ler só algumas coisinhas o texto diz voltemos com alegria à eucaristia ele reconhece a crise pelo qual passaram os católicos o confinamento em casa a proibição de ir à missa mas diz que está na hora de voltar está na hora de voltar com alegria à Santíssima Eucaristia porque a comunhão fraterna dos fiéis na igreja tem um fundamento teológico que vai até a Santíssima Trindade a Santíssima Trindade é a comunhão de três pessoas pai, filho e Espírito Santo não é bom que o homem esteja só disse Deus a criar o homem e deu para ele uma companheira e nós não podemos nos contentar em ficar separados porque os cristãos quando construíram os seus templos os seus lugares de culto quis que eles fossem domus dei et domus eclésia casa de Deus e casa da Assembleia enquanto os pagãos construíam seus templos em que as pessoas não tinham acesso ao contrário os templos dos cristãos eram templos também de pessoas que quisessem ir lá para orar é uma morada de Deus mas também é um lugar de oração da família dos filhos de Deus o cardeal Sará cita um texto muito bonito aqui do ritual de dedicação de uma nova igreja as orações que o bispo reza quando vai dedicar a igreja dizendo que os fiéis naquele momento serão reunidos à mesa do altar celebrarão o memorial da Páscoa serão alimentados pelo banquete da palavra e do corpo de Cristo etc prossegue a declaração a comunidade cristã nunca procurou o isolamento e jamais fez da igreja uma cidade de portas fechadas formados para o valor da vida comunitária e para a procura do bem comum os cristãos sempre procuraram inserir-se na sociedade embora conscientes de uma alteridade estar no mundo sem lhe pertencer nem a ele se reduzir este tempo de privação privação da sagrada eucaristia presencial privação da comunhão eucarística que foi substituída pela comunhão espiritual como se eu dissesse a um pobre eu não vou te dar pão mas você deve se saciar do desejo de comer em que a confissão muitas vezes foi substituída pelo ato de contrição perfeita porque os sacerdotes não absolviam os seus fiéis nesse tempo de privação pode dar-nos a graça de compreender o coração dos nossos irmãos mártires da Abitínia inícios do século quarto aos quais responderam aos seus juízes com serena determinação mesmo perante uma condenação à morte eterna sine dominico non possumus sem aquilo que é do senhor não podemos dominicum o que é do senhor é difícil de traduzir com uma palavra só mas o cardeal tenta dizer o que é isso nós não podemos viver sem o senhor não podemos viver ser cristãos sem a palavra do senhor que na celebração ganha corpo e se torna viva não podemos viver como cristãos sem participar do sacrifício da cruz em que o senhor Jesus se dá sem reservas para salvar com a morte o homem que estava morto pelo pecado não podemos viver sem o banquete da Eucaristia mesa do senhor a qual somos convidados como filhos e irmãos para receber o corpo de o próprio Cristo ressuscitado presente em corpo sangue alma e divindade não podemos viver sem a comunidade cristã a família do senhor precisamos encontrar os irmãos que partilham a filiação de Deus a fraternidade de Cristo não podemos viver sem a casa do senhor que é a nossa casa sem os lugares santos onde nascemos para a fé a pia batismal onde descobrimos a presença providente do senhor descobrimos o seu abraço misericordioso confessionário que levanta quem caiu onde consagramos a nossa vocação no segmento religioso ou no matrimônio é o altar onde se celebram os sacramentos do matrimônio a ordem e a vocação profissão religiosa onde suplicamos e agradecemos exultamos e choramos onde confiamos ao pai nossos entes queridos que completaram a sua peregrinação terrestre é a cerimônia das exéquias que é feita dentro das igrejas não podemos viver sem o dia do senhor sem o domingo que dá luz e sentido ao suceder-se dos dias do trabalho e das responsabilidades familiares e sociais prossegue o cardeal por muito que os meios de comunicação desempenham um prestimoso serviço em prol dos doentes e quantos são impedidos de se deslocar a igreja e prestaram um grande serviço na transmissão da Santa Missa no tempo e que não era possível celebrar comunitariamente nenhuma transmissão se pode equiparar a participação pessoal ou a pode substituir aliás estas transmissões por si sós correm o risco de nos afastarem de um encontro pessoal e íntimo com Deus encarnado que se entregou a nós não de modo virtual mas realmente dizendo quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim eu nele este contato físico com o senhor é vital indispensável insubstituível palavras do cardeal sará aprovadas pelo Papa Francisco as normas litúrgicas diz o cardeal não são matéria sobre a qual as autoridades civis possam legislar está vendo o senhor prefeito proibir água benta proibir comunhão na boca não é da sua competência mas são da exclusiva competência das autoridades eclesiásticas e isto com as suas limitações também reconheça-se aos fiéis diz o cardeal o direito de receber o corpo de Cristo e de adorar o senhor presente na eucaristia nos modos previstos ou seja pode receber na boca modos previstos sem limitações que chegam mesmo a ir além do previsto pelas normas higiênicas emanadas pelas autoridades públicas ou pelos bispos esta instrução ela é do dia 15 de agosto de 2020 ela se chama voltemos com alegria eucaristia ela não está publicada em português embora seja em várias línguas no site da congregação para o culto divino disciplina dos sacramentos e ela só foi traduzida para o português que eu saiba pela conferência episcopal de Portugal a CNBB que eu saiba não traduziu isso não encontrei uma tradução brasileira eu estou utilizando a tradução dos bispos de Portugal mas é preciso entender isso voltemos com alegria eucaristia o pesadelo já passou está na hora de acordarmos e se virar uma segunda ou uma terceira cepa de vírus se haverá uma mortandade em massa ou seja lá o que for mais do que nunca precisamos do pão da vida os velhinhos não podem ser privados eles são os primeiros que tem que ter assistência porque são os mais vulneráveis se eu fosse doente eu preferia morrer com a eucaristia a viver sem ela nós padres temos que ser uma igreja em saída no dizer do Papa Francisco não podemos ser uma igreja em retirada não podemos ficar enclausurados em casa usando máscara água sanitária álcool gel esperando a morte e para nós e para os outros que nós deveríamos salvar não nós temos que sair de casa ir ao encontro da ovelha que se perdeu e se nós morrermos porque estávamos salvando a vida alheia louvado seja Deus porque estamos aqui para isso quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa do evangelho conservá-la para a vida eterna portanto é hora de sair de casa é hora de perder a vida é hora de ir atrás da ovelha que estava perdida é hora de abrir as portas das igrejas e deixar que os fiéis entrem porque não devemos ter medo do vírus devemos ter medo do pecado o pecado se apaga pelos sacramentos o vírus pode quando muito acelerar a minha morte mas eu vou morrer de qualquer jeito vida eterna quem me dá é a Santíssima Eucaristia concluindo portanto eu não posso ser acusado de desobediência porque eu quis ser obediente ao extremo e na dúvida eu obedeci agora porém depois de um ano refletindo em todos esses documentos que não são meus são da igreja católica eu cheguei à conclusão de que eu errei por excesso em obedecer e eu digo a vocês que estão me ouvindo sejam padres sejam fiéis estas normas da maneira com que elas foram feitas não obrigam em obediência nenhum padre é obrigado em nome da obediência a negar a comunhão aos fiéis nem a fechar as igrejas nem a celebrar a missa apenas privadamente proibindo que os fiéis venham até ele o bispo pode regulamentar mas não proibir esse direito que é um direito divino por que que os bispos então fizeram isso bem eu acredito que foi um pânico um pânico generalizado e na hora do medo as pessoas perdem o uso da razão faltou neste pânico uma voz dissidente no tempo do arianismo um bispo dissidente santo atanásio que por causa da sua dissidência foi exilado quatro vezes levantou sua voz em honra da divindade de cristo que a heresia ariana negava na época em que o rei henrique oitavo quis criar para si uma igreja separada de roma houve um bispo joão fiche que pagou a sua dissidência com a prisão e a morte enquanto ele estava para ser decapitado os seus colegas bispos tentavam demovê-lo para que ele assinasse o ato de supremacia que reconhecia henrique oitavo como o chefe da igreja na inglaterra dando um jeitinho de conciliar a adesão ao rei e a salvação à própria vida mas ele foi firme até o fim neste tempo de epidemia foi difícil encontrar algum bispo que dissesse na minha diocese não aqui nós vamos manter a comunhão para os fiéis vamos manter as igrejas abertas e as missas aos domingos para quem quiser podemos tomar normas higiênicas razoáveis mas nunca privar os fiéis dos seus direitos eu não conheço pode ser até para não ser injusto que haja bispos que tenham feito isso e que não chegaram ao meu conhecimento rendo uma especial homenagem ao cardeal Burke que foi o prefeito da signatura apostólica e ao bispo Dom Atanásio Snyder que foi ordenado por Dom Manuel Pestana Filho porque ele também mostrou o seu pasmo com a atitude dos seus irmãos no episcopado mas foram casos mais do que isolados diante de um pavor global acerca de uma suposta pandemia que não é a única nem a pior do mundo pode haver outras dez vezes piores do que essa e nós católicos nós pastores não temos o direito de identificar com medo temos que expor a vida pelos nossos irmãos se não para que serve a igreja ou a igreja é missionária ou ela não é igreja digo isso só para tranquilizar a consciência vocês fiéis se forem à missa aos domingos e na sua diocese o bispo não deixar você padre que foi o proibido de dar a comunhão se você der a comunhão mesmo contra a proibição do bispo você não estará pecando digo isso para tranquilizar a sua consciência porque no momento de serenidade a gente consegue raciocinar com mais calma e eu peço a Deus que esse momento passe passe logo meu medo não é do vírus nem da morte meu medo é da privação dos meios de salvação aos fiéis caso único na história da igreja folheem a história da igreja e vejam se alguma vez os próprios pastores as autoridades episcopais proibiram que seus fiéis tivessem acesso a santa missa e aos sacramentos que Deus nos livre que isso nunca mais aconteça nunca mais vamos agora encerrar dando a benção final o senhor esteja convosco pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre virgem maria de são josé seu cartíssimo esposo de são lujo gonzaga de são luís de maria grande monfort de santa gêmea beleta mola de são miguel são gabriel são rafael de todos os anjos santos abençoe-vos proteja-vos e guarde-vos com toda benção do céu e da terra Deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém coração imaculado amém